Olá, boa tarde para você. Eu sou José Luiz Filho e o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer viaja nesta madrugada para a Ásia. Em reuniões na Índia e no Japão, o presidente quer mostrar as oportunidades de comércio e investimentos no Brasil. Eu vou conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que traz para a gente as informações sobre essa viagem do presidente à Ásia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, José Luiz. Esta é a quinta viagem do presidente Michel Temer desde que assumiu a presidência da República de forma definitiva em 31 de agosto. Nesta viagem à Ásia, a primeira escala é em Goa, na Índia, onde o presidente Michel Temer participa da oitava reunião de cúpula do BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul formam uma aliança que busca ganhar força e protagonismo no cenário político-econômico internacional. A cada ano ocorre uma reunião entre os representantes do grupo. Cinco países, quase um quarto da produção e do território e mais da metade da população mundial, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desde 2001, os países mais do que dobraram sua participação nas exportações mundiais e, em 2015, já respondiam por quase 20% do total. O crescente papel na economia mundial desses países emergentes e a crise nas economias desenvolvidas em 2008 fizeram com que o apelido BRICS, criado em 2001 pela imprensa internacional, se concretizasse. Em Ekaterimburgo, em 2009, na Rússia, se criou formalmente esse grupo com o objetivo de influenciar a governança global. Querendo dizer, com isso, aumentar a participação desses países no processo decisório das agências multilaterais. O que se conseguiu desde então? O que se conseguiu foi uma participação ativa desses países no chamado G20. Outros resultados da cooperação entre os países do grupo foram a criação do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS, que vai financiar projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Desde 2009, os países se reúnem em cúpulas, ou seja, encontros presidenciais. A primeira foi em Ekaterimburgo, na Rússia. Depois vieram Brasília, Sânia, na China, Nova Delhi, na Índia, Durban, na África do Sul, Fortaleza e Ufa, na Rússia. Neste ano, a cúpula será na cidade de Goa, na Índia. Durante a reunião, devem ser assinados acordos sobre comércio, agricultura e diplomacia, o que mostra que o BRICS não é só agenda financeira. Presidindo o grupo em 2016, a Índia pretende fazer uma cúpula voltada para os povos do BRICS. Basicamente, a ideia é se juntar e levar adiante tudo o que já foi feito até agora. O foco da Índia está em fazer dessa cúpula uma cúpula voltada para as pessoas. Então, a Índia decidiu fazer muitas das reuniões por todo o país e também queremos que a cúpula tenha um foco na juventude. Ainda na Índia, o presidente Michel Temer tem um encontro marcado com o primeiro-ministro indiano, Narandra Modi, na próxima segunda-feira. Está prevista a assinatura de acordos de cooperação entre os dois países. A partir de terça-feira, o presidente Michel Temer estará no Japão. Na agenda estão confirmados encontros com o imperador Akihito e o primeiro-ministro Chen Zoab, além de uma reunião com empresários brasileiros e japoneses. A classe empresarial, o presidente Michel Temer vai apresentar novas oportunidades de negócios e infraestrutura no Brasil com o programa de parcerias de investimentos. Volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paula Salvia. Boa tarde para você. E você, vai viajar para fora do país? A Receita Federal oferece um guia rápido com importantes informações. Veja na reportagem de Gabriela Noronha. A temporada de férias está chegando e é nessa época que muita gente se enrola com a Receita Federal quando volta para o Brasil. Paulo viaja para o exterior uma vez por ano. Já foi a Portugal, Inglaterra e Argentina. A cada novo destino, ele busca informações para não ter problemas na volta para casa. Quando eu tinha pretensão de trazer alguma coisa, realmente é importante a gente saber quais são as regras da Receita para a questão da alfândega. É sempre um momento que você tem que cumprir a lei. Eu gosto sempre de seguir a risca, as coisas que são determinadas. Aparelhos de ar-condicionado, luminárias, instrumentos musicais podem ser considerados como bagagem, o que conta como uso pessoal. Essas e outras dúvidas são comuns para quem vai viajar para o exterior. Para facilitar a vida do viajante e evitar problemas, tanto na hora de sair quanto na hora de voltar para o Brasil, a Receita Federal disponibiliza um guia. O material está na página da Receita na internet. O guia rápido mostra o que pode ser trazido para o país, o que deve ser declarado e o que é proibido. A página hoje está inteligentemente organizada, com foco no que o contribuinte, no que o viajante vai buscar nesse grupo de informações. Então, quem está saindo do país tem um propósito, quem está chegando no país tem outro e ele vai encontrar isso. Além disso, nós temos na página inicial de cara uma sessão dedicada ao nosso sistema eletrônico de controle de bens de viajantes, sistema DBV, que controla toda essa parte de declaração que está sendo exigida, que a pessoa tem que fazer. Para o auditor, conhecer as regras e limites do que é permitido trazer ao país pode evitar muita dor de cabeça. O contribuinte chega, de repente, achando que não tem que declarar nada, mas ele tem que declarar. Só que ele não sabe disso ou ele ignora esse fato também, isso também existe. E a partir daí começa a gerar aquela demanda, aquela amorosidade, que muita gente reclama, mas isso passa também pelo interesse do contribuinte em saber dos seus deveres. O Ministério da Saúde lançou uma campanha de conscientização para que os recém-nascidos sejam submetidos ao teste do pezinho entre o terceiro e o quinto dia de vida. De acordo com o Ministério, a realização do teste neste período é importante por detectar seis doenças genéticas ou congênitas que não são identificadas no nascimento. Quanto mais cedo as doenças forem tratadas, maior a possibilidade de evitar sequelas nas crianças, como deficiência mental, microcefalia, convulsões e comportamento autista. O teste é oferecido pelo SUS por meio do Programa Nacional de Triagem Neonatal. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às quatro da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Assista agora a reapresentação da entrevista coletiva após a assinatura do acordo entre o governo e o TSE para a digitalização das informações de órgãos públicos. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.